O que é isso? O segurança me impede Um trachá, eu disse nada de crachá Meu chá passou um mais trachado, um mais trachado Num meu pão abandonado, nada de crachá É, uou, 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 yeah Sei que o senhor é pago pra suspeitar Mas eu estou acima de qualquer suspeita em meu planeta Todo povo me respeita, sou tratado assim como um bachá É, uou, uou, é Essa aparência de mero vagabundo é mera coincidência Deve ser o fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência De andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra Olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder Um dia chacelera, um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo Meu amigo, se eu quisesse eu entraria sem você me ver 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 E essa aparência de mero vagabundo é mera coincidência Deve ser o fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência De andar a terra, saber por que o amor, saber por que a guerra Olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder Um dia chancelera, um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo Meu amigo, se eu quisesse eu entraria sem você me ver 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 Sim Amém.